Bem-vindos às conversas de elite, hoje com Ruben Nunes, empreendedor, personal trainer e fundador do OTC, Outdoor Training Camp. Vamos conhecer um bocadinho mais sobre o Ruben e aquilo que ele tem para nos contar. Ruben, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui hoje e obrigado pela inspiração, porque é mesmo assim. Sabes que eu estava na faculdade e um dos motivos para estar aqui hoje, não só, como te dizia há bocado em off, estava a comentar com a Jéssica, que também fez a formação da mesma faculdade que eu e tu, mas eu na faculdade já tinha professores, depois que tu saís, tu acho que és de dois anos mais velho que eu, tens neste momento aqui. Eu sou de 29? 29, exatamente. Exatamente, és um, dois anos mais, enfim, na altura tinha dito que estavas dois anos à frente. Dois anos, ok. E os professores já usavam como referência tu teres saído da faculdade e teres logo iniciado um projeto de ter uma marca tua e que já estava a dar que falar. E eu sempre tive também muito esta veia empreendedora, apesar de eu ter aqui para a área do ginásio e tu, esta parte do treino outdoor. Exato. Ou seja, serviste aqui também de referência, até para os professores, porque eu lembro-me de realmente haver esta referência a ti, como jovem empreendedor e personal trainer, um bocado no sentido de não fiquem à espera que as coisas venham a ter até vocês, façam acontecer, procurem oportunidades carinas. Como é que tudo isto nasceu? Antes de mais, fico contente por saber dessas informações, é motivo de orgulho, naturalmente. Então, o projeto começou em 2015, eu e o meu sócio, o Pedro, éramos ambos treinadores de futebol, dávamos treino na formação, estávamos os dois ligados ao futebol, ele como jogador e treinador, ele apenas como treinador. Trabalhávamos do Cova da Piedade, ao lado do Cova da Piedade temos o Parque da Paz, maior zona verde da Almada, da cidade, onde víamos muita gente a treinar sem acompanhamento, muita gente a correr, muita gente a treinar sozinho. Na altura não havia nada deste conceito que nós criámos, pelo menos ali, havia em Lisboa e noutros locais, mas em Almada não havia. E então optámos por nos juntar e perceber de que forma é que podíamos ajudar a população a ter um estilo de vida mais saudável e a treinar com acompanhamento. Decidimos fazer um grupo de treino, inicialmente só aos fins de semana, começámos ao sábado. A Sábado tinha outros trabalhos em complemento? Sim, dávamos a X e era o futebol. Eu jogava futebol e dava treinos e ele era treinador e dava também aulas. E estava no ginásio, ele também estava no ginásio. Pronto, começámos a fazer ao fim de semana, só ao sábado. Começámos a preparar as coisas cerca de dois meses, com a decência de dois meses. Nós começámos dia 21 de Fevereiro, foi o primeiro treino, foi dia 21 de Fevereiro de 2015. Começámos a preparar as coisas no início do ano. Com uma imagem forte, contratámos um amigo nosso que era da área do design, fez-nos as imagens, o logotipo. E a partir daí lançámos-nos para o primeiro treino, que correu muito bem. E logo no primeiro dia fizemos dois treinos, tínhamos ali um limite de pessoas. E a partir daí foi crescendo. Sentimos a necessidade de colocar mais um dia durante a semana. Depois passámos a ter mais dois, mais três. E começámos a treinar diariamente. Começámos a treinar todos os dias, às sete e meia da noite e ao fim de semana. Com o avanço sentimos necessidade também de colocar treinos de manhã. Passámos a ter treinos de manhã também, três vezes por semana de manhã e ao fim do dia. E o fim de semana continuava. Diz-me uma coisa, Ruben, como é que funcionam estes treinos? O pessoal tem uma aplicação, é através de redes sociais, marcam? Exato. Nessa altura ainda era tudo muito amador. Ou seja, era tudo através de redes sociais, mandavam mensagem a dizer em que treino pretendiam participar. E tal como estava a dizer, treinávamos todos os dias às sete e meia e ao fim de semana, duas vezes por semana, adicionámos três treinos da manhã. Veio o Covid e tudo mudou. Tivemos-nos a reajustar. Sentiram que vocês sentiram que na vossa, mesmo ao sudor, também sentiram esse empate? Houve uma altura que tínhamos em confinamento e não podíamos dar treino. Então passámos a ter treinos online e sentimos a necessidade de criar grupos de treino mais pequenos, grupos de pessoas reduzidos, seja cinco, seis pessoas por cada um de nós, de forma a não estarem grandes aglomerados, até porque tínhamos ali um número limite. Passámos a, em vez de termos um treino às sete e meia, passámos a ter vários treinos por dia. Posso dizer que neste momento treinamos cinco ou seis vezes por dia durante a semana e ao fim de semana três vezes. Aliado a isto, temos também... Domingo? Não, domingo treinamos também, temos ioga e temos treino de crianças também. Sentimos a necessidade que havia alguns pais que gostavam de levar os meninos para treinar, não tinham onde os deixar e então criámos um grupo ao domingo às dez, treinam os pais, treinam as crianças também, no mesmo horário. Se eventualmente os pais não quiserem treinar, podem-se treinar as crianças ou ir mais cedo e acompanhar as crianças no treino das dez, porque nós temos treino de 8, 9 e 10. Pronto. Mas para te explicar e responder à tua pergunta, nós agora criámos uma aplicação móvel, depois da pandemia, criámos uma aplicação móvel, que é a Outdoor Training Camp, onde temos uma comunicação mais fácil com os nossos atletas, onde é lá que são feitas as marcações dos treinos, ou seja, todas as pessoas que querem treinar connosco descregam a aplicação e inscrevem-se pela aplicação. Temos uma comunicação mais fácil, onde pôs coisas mais particulares e direcionadas para o nosso público na aplicação, para os nossos atletas. Temos um chat, onde eles podem falar diretamente connosco em vez de ir às redes sociais. Nós nas redes sociais crescemos também, mudamos a imagem e estamos em crescimento. E vocês, a nível da estrutura das aulas, têm X marcações por aula ou não há limite? Não, temos um limite de 45 pessoas por aula, e esgoto às 45. Um professor para 45 pessoas? Não, somos três professores. Três professores, sim. Há aula de grupo, naturalmente. Temos várias dinâmicas. A dinâmica da semana é sempre diferente, todos os dias é um treino diferente. O treino é do dia, ou seja, quem treina às 8 é o mesmo treino para as 9, para as 6, para as 7 e para as 8 da noite, ok? Mas a dinâmica diária vai mudando, ou seja, o treino de segundo é diferente do de terça, de terça é diferente do de quarta e as dinâmicas são variadas. E os professores, treinadores, neste caso, é que planeiam e normalmente estão sempre os três presentes nessas aulas? Sim, ao fim do dia, por norma, estamos sempre os três, que é quando temos mais gente, de manhã temos dois. Dois. Ok? Ao fim de semana tentamos estar os três, sendo que o meu sócio, o Pedro, é treinador de futebol, muitas vezes tem jogos e de manhã ele não está porque tem treino. Mas estou sempre eu e o irmão, que passado algum tempo tirou o curso da mãe e juntou-se a nós e já está connosco há algum tempo. Aliás, isto, temos uma equipa de uma designer, uma marketing manager e temos alguém que nos trata da nossa aplicação. E todas as redes sociais, neste momento, não estão a ser geridas diretamente por vocês, mas sim, tem alguém que faz essa gestão, partilha estes conteúdos. E para termos uma ideia, vocês neste momento são quantos, aliás, têm quantos atletas a treinar convosco? Olha, nós na nossa aplicação, que é a forma mais fácil de perceber, porque quem tem a nossa aplicação é Malta, que treina connosco, temos cerca de dois mil utilizadores. Posso dizer-te que treinam connosco por norma 100 pessoas por dia, ou nesta fase, no verão naturalmente, e pelo tempo vem mais gente, não é? Podemos ter mais gente, mas durante o ano, por norma 100 pessoas por dia. Qual é que é a altura, disseste-me que era o verão, que normalmente tens mais pessoal? A partir de Março, Abril, é aquela malta que está a preparar o verão, e lembra-se que é a altura de treinar. Naturalmente, sendo outdoor, no inverno está mais frio, mais escuro, a disponibilidade mental é diferente, mas temos os nossos seguidores e aqueles que vão sempre, há uns que fazem aquele entregue no inverno. E vocês, como é que funciona nesse sentido? O pessoal pode, por exemplo, ir fazer só uma aula pontual? Tem planos para quem quer fazer convosco um trabalho mental, por exemplo? É algo que nós quisemos fugir às responsabilidades das pessoas, ou seja, as pessoas têm, por norma, a renda da casa, a renda do carro, têm que pagar uma série de coisas, então nós trabalhamos a vulso, ou seja, podemos, tu queres ir treinar, e desde já convido os atores a virem a treinar e experimentar, mas podes ir treinar, fazes o pagamento de um treino, são 3€ cada treino, ok? E não tens nenhuma obrigatoriedade de vir mais. Se gostares, continuas e podes fazer o pagamento de sempre a vulso, ou então faz um pack de treinos, nós temos um pack de treinos de 11 treinos, ou seja, oferecemos um, por 30€, ok? Trabalhamos desta forma, e para não termos nenhuma fidelização, achamos que é a forma mais correta, as pessoas vão, gostam, têm a hipótese de treinar, não têm nenhuma fidelização e temos que conseguir. E porque acho que é sempre importante pôrmos também aqui as duas perspectivas, porque nós temos todo tipo de pessoas que nos chegam, aquelas pessoas que estão do lado de quem treina, mas também aquela pessoa que está do lado do treinador, que quer iniciar até o seu negócio, e quer perceber como é que pode fazê-lo e qual é a forma mais interessante de o fazer. Isto para vocês, esta perspectiva do avô, se a pessoa vai treinar um dia e se não quiser ir amanhã não vai, como é que vocês conseguem planear? Porque nós sabemos que é mais fácil planearmos, e até muitas vezes isso permite-nos dar um trabalho mais detalhado do que aquela pessoa quando sabemos, olha, vamos treinar juntos durante 6 meses, por exemplo. Permite-nos às vezes criar um tipo de trabalho. Se bem que neste registro de aulas é diferente, porque não é tão personalizado, mas há sim um acompanhamento no geral para o grupo. Exato. Mas vocês como treinadores e como gestores, como é que esta dinâmica tem funcionado? É uma coisa que se consegue organizar bem, sentem desafios nesse aspecto? Sim, é assim. Tembro. Claro, temos. Onde é que estão os vossos atletas, não é? E temos, e temos. Aqui o que nos difere, eu acho, a minha opinião é simples, nós fazendo um bom trabalho, estamos mais perto de reter as pessoas, certo? Claro, sim, sem dúvida. Então, o que nos difere ali é muito o espírito de grupo, sabe? Nós fomentamos muito o espírito de grupo, o espírito de ajuda, de entreajuda, de companheirismo, e nós temos muitas pessoas que precisam de nós, ou seja, que vão para ali porque aquele é o momento mais alto do dia, onde têm amigos, fazem amigos, onde conseguem estar a divertir-se, a treinar, ali com um bom espírito, e acho que isso faz-nos ser diferentes nesse sentido. E é muito isto que leva as pessoas a juntarem-se a nós. É ali o espírito de família, de amizade, e o que nos tem levado a conseguir estar nesta fase. E a crescer há um dos anos, porque já falamos em quantos anos? Seis, fazemos sete anos em fevereiro. Aí está, mais ou menos ali, começaste ali cerca de dois anos antes de mim, já nesta área prática. Fevereiro fazem sete anos. Sete anos. Mas é engraçado nós percebermos aqui que, sem dúvida que isso, a meu ver, é o fundamental a nível de retenção. É as pessoas sentirem que estão ali, que têm treinadores que a percebem, que a motivam, mas que também têm os outros atletas que estão ali com objetivos semelhantes, que podem partilhar, que estão rodeadas de pessoas com mindset positivo. Sem dúvida, esta área traz isso. É positividade, no fundo, porque nós acabamos por estar, muitas vezes, no nosso dia-a-dia, trabalho, aquilo que tu dizes, compromissos financeiros, rendas, e chegamos tão cansados ao final do dia, que é um bocado esta alufada de ar fresco que temos, no final do dia, quem diz no final, desde no início, a hora que a pessoa conseguir, mas esta alufada de ar fresco de poder ir treinar, desaluviar um bocado, libertar a energia, ter um grupo de pessoas com a mesma motivação, é onde se sintam bem, eu acredito vivamente que isso é o ponto principal a nível de retenção. E sabes que nós nunca tínhamos falado sobre isto, mas uma das coisas que eu defendo muito, e quem conhece aqui o nosso conceito sabe, é realmente o acompanhamento. E eu ouvi que tu referiste logo isso ao início, quando quiseste criar o teu conceito, que foi, reparava que muita gente estava a treinar sem qualquer acompanhamento, e nós aqui fomos trazer esse treino ao dormas com acompanhamento. E eu acho que este acompanhamento, cada vez mais, é o que difere. É verdade que há sempre aquelas pessoas que basta terem equipamentos disponíveis e vão fazer o seu treino e estão à vontade, e também há. Mas há muita malta que não sabe treinar. Exatamente. Há muita gente que, e mesmo muita gente que sabe treinar, que às vezes quando percebe aquele input extra, aquela motivação, leva-nos para outro nível. Sem dúvida que leva para outro nível. E eu já tive aqui algumas pessoas que, até pessoal que se tornou tendência nas redes sociais pelos treinos em casa, neste período de comportamento, surgiu muita coisa, malta que explodiu nas redes sociais, mas todos eles, todos, até hoje, que estive aqui, ainda ninguém me disse o contrário disto, que é, em ginásio o treino é diferente. Em ginásio, em casa sim, em casa, pronto, num contexto de nós estarmos em casa a fazer os equipamentos que lá temos, mas depois estamos num sítio onde temos alguém que nos motiva, e eu quando digo em ginásio, naquele sentido, tens alguém, bora, mais uma meta, mais carga aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assim, é uma envolvência diferente do que estarmos com um ecrã à frente. Sim, isso é isso, não tenho qualquer tipo de dúvida. E o simples facto de estás a treinar com alguém ao teu lado, que está a puxar por ti também, e que está a fazer mais uma repetição, eu também quero apanhá-lo, quer ser mais rápido, quer ser mais forte, quer ser melhor, não é só os treinadores, isto o espírito depois envolve, envolve muita coisa, envolve muita gente, nós gostamos muito daqueles pequenos desafios, daqueles challenges de aplicação, onde depois gostam de competir uns com os outros, fazemos também, muitas vezes, os nossos games do OTC, já fizemos alguns. OTC Games. Exatamente, temos algumas edições já realizadas, fazemos muitos eventos, este fim de semana, por exemplo, vamos ter um trail, ou seja, nós tentamos dinamizar ali, fazer algumas alguns eventos diferentes, outros só mesmo para o Espírito Grupo, um brunch, um piquenique, um convívio, uma atividade diferente, sair daquele local, daquele hábito que nós estamos e levá-los para outro sítio, ou para outro local, ou para fazer outra atividade, também faz a diferença. coisa, e temos treinos na praia de vez em quando, temos... Treinos na praia, sabes que eu na altura da faculdade, não sei se no teu curso isso aconteceu, nós fomos desafiados a dar treinos na praia, e houve uma altura que tínhamos para dar, ou na praia, ou aliás, podíamos escolher uma dinamica de treino, e depois houve grupos que chegaram a preparar uma aula na praia, outros no Parque da Paz, e realmente este tipo de contextos, nós sabemos que é verdade que num mês mais frio, mais chuvoso, mas é aquilo que agora estávamos a falar, estamos em pleno janeiro, não é propriamente dos meses mais quentes, e nós temos feito 90% das nossas aulas outdoor, porque tem estado dias bonitos, ou porque há determinados horários do dia, não conseguimos dar as aulas todas outdoor, mas há determinadas horas do dia em que o dia está bonito, o sol abriu e vamos fazer um treino outdoor, neste caso, no nosso caso, no terraço, ou seja, o que é é que nós conseguimos sempre ir arranjando estratégias alternativas, e contornar também um bocadinho a situação atmosférica, típica da altura do ano, ou seja, vocês, praia, parque, e tipos de treino, como é que funciona mais ou menos a vossa distribuição dos treinos, tem dias, por exemplo, vocês vêm do futebol, tem dias que direcionam mais para tipos de treino com alguma base no futebol, não, 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 só para não perder, nós também criamos agora um grupo de corrida, um clube de corrida, a ideia é fazermos às quartas-feiras, temos feito sempre às quartas-feiras, a ideia é crescer, e lá está, é mais uma solução que estamos a dar, que sentimos necessidade, que a malta custou, até pela situação atual que vivemos, muita gente deixou de ir ao ginásio, ou treinar em casa cansava-se, estava fechado, ia correr, então esta foi mais uma oferta que nós damos, que nós gostamos, e que está a ter sucesso, e era só para deixar essa ressalva. Agora, em relação aos nossos treinos, nós temos a nossa carrinha, que é o nosso armazém, e dentro dela temos a nossa base, kettlebells, até porque é a nossa imagem, kettlebells, temos muitas, temos muitos dumbbells, muitos halteres, cordas, cordas de saltar, ou cordas de metal ropes. Eu ouvi-te falar, não percas o racismo, já ouvi-te falar de Helio Tools? Não. Não? Ok. É que tu estás-me a descrever isso, e está-me a fazer demorar um youtuber que eu já sigo há algum tempo, e que é uma pessoa que para mim inspira-me, que começou exatamente assim, ele neste momento tem 2 milhões de seguidores no YouTube, tem um canal que é o Strange Camp, e ele começou exatamente assim, que foi uma carrinha, dumbbells, uns pneus, uns chacos, umas cordas, e foi para um parque dar treinos, e a malta começou a ver ela dar treinos, e o gajo tem uma grande motivação, aquela cena mesmo de PT e de malta que vive o fitness, ele fazia competições também em Strongman, e começou a ter cada vez mais pessoas no tal treino outdoor, no parque, quando ele ia perguntarem como é que podiam, se você juntar e fez esse grupo, até que depois mais tarde ele abriu, isto resumindo, um espaço dele mesmo de treino. E tu agora, ele pôs-me esta, pronto, essa referência que vocês falam com a carrinha e com... Claro. Lembrei-me, mas vou te mandar para depois ver, e vais encontrar semelhanças engraçadas. Ok, convidado, vou ficar à espera. Está como eu estava a dizer, nós tínhamos a nossa carrinha, onde nós numa fase inicial trabalhámos muito por estações, muito por tempo, muito na base do IT, muito 45 segundos, aquele tempo produzido de descanso, 15 segundos, onde tínhamos, sei lá, posso dizer que lembro-me de ter treinos com 12 estações, 14 estações, onde eram TRX, que tínhamos também, TRX. E eram as árvores? Árvores, oposto, mas por exemplo, árvores, sim. Isto não é... Quem, um caça com cão, um caça com gajo. Não, tem que ser. Mas, por exemplo, estava a dizer, trabalhámos por estações, 4 elementos em cada estação, onde tínhamos o sinal sonoro e eles iam rodando, era muito à base disto. Desde a pandemia, desde que isto veio, o tipo de treino mudou e estamos muito mais à base do cross-training, que vá. Muitos desafios, muito four times, muito am-rap, muito em-home, mas pronto, é muito à base disto. Há muito uma hora de treino. Uma hora de treino, onde fazemos o nosso aquecimento, a parte principal do treino e depois temos sempre, por norma, um challenge, onde a aplicação serve para lançar os rankings diários, onde põe os resultados. E se motiva ao pessoal. E se motiva. Pronto. Depois terminamos com um alongamento e logo a seguir está a outra turma a entrar. Porque nós, por norma, de manhã, temos dois dias às 7 da manhã, às 8 temos todos, segunda a domingo, depois temos às 9, ao fim de semana temos também às 10 e depois durante a semana, 6, 7 e 8 da noite. E tu ainda dás os PT's à parte. E depois temos alguns treinos personalizados à parte, sim. Algumas pessoas que nos contactam, neste caso particular, sim. Tem alguns alunos, tem alguns domicílios, tem alguns treinos no parque, depois depende também da... E concilia-lhes estudo, imagino que tenhas um dia... Ainda dou aulas no colégio. Ainda dá-lhe aulas. Então os teus dias aliás começam às 7 da manhã, oi? Se tens uma lá às 7, é só antes e aquilo é às tantas. Ainda tenho um filho. Ainda tens um filho, mas é que temos que falar, já o pões a fazer exercícios ou ainda nem por isso? Já, já o temos levado para o parque. Ah, bora, aí está. Já faz parte da turma? Já, já, já. Anda lá. É que eu tenho visto que realmente vocês fazem aqui aulas e treinos com... Com crianças. Malta novinha, que estão ali, arranjam adaptações. Exatamente. Os pais começam a ser desta atividade. Sim, nós costumamos dizer que o nosso treino é 18 a 80. Nós temos muita malta jovem, 16, 18, 20, 20. Tal como nós. E temos muita malta mais. Nós temos as caos de 10. Muita malta mais velha. Deixou 50, 60. Temos e adaptamos. Ninguém vai deixar de treinar. Temos sempre adaptações. Há muita malta com lesão. Tal como tu sabes, no ginásio, há muita malta que tem algumas patologias e nós tentamos adaptar e facilitar em alguns momentos. Naturalmente aquilo não é um treino personalizado. Mas tu vieres a ir comigo e disseres, tenho esta patologia, esta, esta. Quando é a primeira vez, tentamos sempre perceber o histórico das pessoas e quais são as necessidades e quais são os objetivos. E a partir daí adaptamos. Não posso fazer determinado exercício. Ok, nós fazemos a regressão, a progressão, o que for necessário. E tens malta de 80 anos? Próximo disso? Próximo já estive, sim. Posso dizer que eu tenho uma treta de 79 anos, já faz 80 anos, agora este time. Incrível. E já lá vão 4 anos, 4, 4 anos e meio, desde que nós abrimos praticamente que ele está aqui connosco. Meu, e é essa a palavra. Incrível. É incrível talvez uma pessoa de praticamente 80 anos a tentar fazer exercícios, a superar-se. Mas sabes que é isso que nos move. É, acredito. É a coisa boa aqui da nossa profissão. Não é isto? Parece clichê, mas é verdade. É o fazermos bem às pessoas, elas estarem mais saudáveis. É a alegria delas de conseguir fazer mais um bocadinho e mais e mais e mais a evolução. Então, eu acho que isso é o que nos move. É que tu vês uma pessoa de 80 anos e diz, rapaz, eu sinto-me melhor. Ah, diz que me sinto melhor quando tinha 50. Sem dúvida. Isto significa muito. Eu tenho aqui um exemplo bom. Eu tinha um rapaz, que é o meu PT, que era um grande amigo de um dos meus melhores amigos e eles vieram a ter comigo e precisava de perder peso. Posso dizer que ele apareceu louco. A minha veira com cerca de 100 kg. Neste momento tem 70. Tinha uma alimentação horrível. Não fazia nada. E então começou a treinar, começou a ter cuidado com a alimentação, que é fundamental. Começou a treinar e a primeira coisa que eu disse foi, eu vou ficar satisfeito quando tu viés treinar por gosto, não por obrigação e por quereres melhorar. Há uns tempos ele disse-me, Ruben, obrigado, eu agora vou treinar porque eu gosto. Perdeu 30 kg. Parece uma pessoa diferente. E estes são os bons exemplos, entende? São as coisas boas deste lado. É transformarmos a vida de alguém. É as pessoas estarem mais felizes. É fazermos felizes também os que estão com ele. Porque não foi só ele que ficou feliz. Claro que é que ele é uma conquista dele. Mas ele tanto bem, todos os outros estão melhores. E acho que isso é o mais importante. E é isto que eu acredito vivamente que distingue um tipo de trabalho na nossa área. Na nossa é em qualquer uma, mas na nossa tu vês a pessoa que está ali, que confiou em ti, a evoluir, a ter resultados. E tu poderes sentir que realmente podes contribuir para a evolução daquela pessoa, através daquilo que tu estudaste, daquilo que tu experienciaste por ti próprio. Isso é uma responsabilidade também nossa. Com certeza. Tu ires para casa e dizes, não, eu vou ter que conseguir. Eu vou ajudá-lo. É bom e depois é gratificante. Tu sentires que ajudares. Não, eu nunca quis, nem quero louro de nada, nem nada disso. Mas é gratificante, sabes? Olhaste para ele, neste caso concreto, mas olhaste para as pessoas e sentires que melhoraram muito. No meu grupo de treino tem pessoas que é incrível a mudança. E isso, é para isto que nós também treinamos. Claro que é para as pessoas se sentirem bem com elas mesmas, é para se sentirem bem com os outros. Mas está, era aquilo que eu dizia, o espírito de grupo e de companheirismo, de cooperação, de amizade. Eu acho que se houver uma envolvência bonita e as pessoas gostem de estar num sítio, naturalmente tu vais gostar de ir para lá, percebes? Tu gostas de estar aqui porque sentes que as pessoas estão felizes aqui a treinar contigo. Se visse que as pessoas estavam tristes aqui, ou não gostavam do sítio, ou não gostassem das máquinas... Não fazia sentido, não é? Não fazia sentido. Então, acho que esse é o principal motivo. E a nossa área é uma área que se move muito por isso, pela energia. A pessoa tem que sentir que ali tem uma energia que a leva a fazer algo diferente, que a leva a fazer algo mais. No fundo, estamos a ir para algum lado para nos esforçarmos. E o esforçar na natureza humana não é algo natural. O natural é nós, o nosso corpo, fazer sempre o mínimo possível para preservar, para evitar ter muitos gastos calóricos, estarmos ali no nosso espaço de segurança, digamos assim, na zona de conforto. E o esforçar faz-nos sair da zona de conforto. A nossa área é uma área que leva as pessoas a esforçarem-se, leva as pessoas a irem mais longe. Mas também é aí onde há as maiores evoluções. E às vezes essa evolução não é só na pessoa que tinha 100 quilos e passou para 70. É naquela pessoa que tu vejas que mudou completamente o mindset. Sem dúvida. Pessoas que vejas que começam a ficar com uma energia, com uma força de viver diferente, com uma relação com o que eles estão à volta dele. Uma superação, sabe? Eu acho que essa palavra é forte e é importante. É as pessoas superarem-se a cada dia. E hoje faço 10 agachamentos, amanhã já consigo fazer 15, depois já posso fazer 20. E é o mindset. Isto leva-nos para outra coisa que é um dos pontos principais para nós termos sucesso neste caminho como atletas é conseguirmos encontrar em cada pequena conquista realmente o que isso é, uma conquista. Porque muitas vezes nós temos aquela falta de o que é ficar assim. E chegamos a uma altura em que desmotivamos ou parecemos largar a toalha. Mas é quando olhamos para isso. Pai, ontem fiz 10 agachamentos com este peso, mas hoje consegui fazer 15. Ou consegui subir mais não sei quantos quilos e fazer os 10. Sabes, nós temos as kettlebells, naturalmente são concursos, nós temos as de competição e as coisas são diferentes. Eu gosto de ver, Ruben já consigo fazer com a verde. A verde é de 24, agora temos a de 28. E a Ruben agora consegui fazer uns swingos com 28. Sabes, isto é giro. É aquela motivação. E a malta é ficar contente. E tu depois é para a malta, já me estão metendo em despesas que vou ter que arranjar uns 30. E temos que andar sempre para sempre. Mas é isso mesmo. Mas é o que nos move, não é? Acho que esta é a realidade. É a necessidade deles e é a nossa. E o Ruben como treinador, mas também como atleta. Porque eu vejo que tu consegues manter uma boa condição todo ano. Tens certamente alguns cuidados a nível do treino, a nível da alimentação. E agora com a nova dinâmica familiar, não é? Deves ter alguns desafios acrescidos. Conte-me um bocadinho aqui do Ruben. Ok, então o Ruben foi atleta a vida toda. Jogou futebol até à pandemia. Sempre achou que aquilo ia ser a vida dele, ligado ao futebol. Posso dizer que tenho formação no Benfica, joguei 5 anos. Depois fui para o Vitório de Setúbal. Do Vitório de Setúbal achei que ia ser jogador e as coisas mudaram. E então foi aí que eu entrei na faculdade. Foi aí que eu me dediquei a estudar. Na altura fui para o Costa, que era o clube do meu coração. Fui para o Costa, terceira divisão. Portanto, de primeira liga. De eu achar que de primeira liga, porque treinavam nos Xenas, porque ia lá muitas vezes. Vejo-me na terceira divisão. Estávamos a fazer um campeonato muito giro. A meia-dia é que o treinador sai, deixamos divisão. Cai na distrital. Vou para a piedade. E é aí que depois as coisas começam a rolar. Em 2012, 2013 vou para a piedade. Distrital. Nesse ano sou campeão de distrital. Começo a treinar nos miúdos, a formação, coisa que eu adoro. Não dá para viver daquilo. Isso é uma coisa que eu gosto muito. De treinar os jogadores mais pequenos. Entretanto, continuo de futebol, consigo chegar à segunda liga, numa cova da piedade, onde sou profissional, sonho de criança. Joguei com os jogadores de Silas, por exemplo, que é o nome forte. Onde tive seis meses como profissional de futebol, segunda liga. Mas como tu sabes, hoje é verdade a minha mentira e isto não é fácil. Entretanto, as coisas não correram bem. Voltei ao campeonato de Portugal. Voltei a jogar depois distrital. Voltei a ser campeão de distrital. Voltei ao campeonato de Portugal. E andei aqui nesta onda. Nunca deixei de ter o meu negócio. O TC. Nunca deixei de dar aulas. Inclusive, dei aulas no PAG. Acaba de aula de esquema. Dei aulas nos cursos profissionais de futebol e de esportes coletivos. Pedagogia de esportes. Entretanto, com isto, o futebol estava no Louros. Deu-se a pandemia. Parou tudo. Deixei de jogar. O que aconteceu? Disse bem. Treinar todos os dias. É evitado a treinar todos os dias. Vejo-me em casa. Treino online no OTC. Sempre a fazer. Correr. Treinar sozinho. E o bicho começou a crescer outra vez. E cresce, e cresce, e cresce. E pronto, e hoje treino todos os dias. Praticamente. Treino no OTC. Às vezes, quando não dá para treinar lá, treino em casa. Mas, por norma, há um treino sempre que treino com eles. Seja dos 5 ou dos 6, há um treino que faço com eles. Até é bom. Eles gostam de ver os treinadores a treinar. E tento manter-me assim. Treinar todos os dias. Tenho o clube de corrida também. Sou por norma que vou e que corro também com eles. Morinha. E a lógica é esta. O que eu tenho, o que eu sou fisicamente, é devido aos nossos treinos. Porque é porque é lá que eu os faço. Depois, ter cuidado com a alimentação, sim. Nós temos também uma parceria com o nutricionista e é com ela que eu faço. Os atletas podem recorrer à nutricionista? Sim, nós temos algumas parcerias. Temos, por si, com fisioterapia, com nutricionista, etc. Que temos algumas vantagens e os meus atletas podem recorrer à nutricionista, como à fisioterapia, como ao padel, como algumas coisas que temos conquistado e temos conseguido unir-nos. E é estas sinergias que nos vão dando flores também. E que nos fazem crescer, sem dúvida. Então, tu tucaste aqui num ponto que eu acho importante, que é o futebol e aquilo que nós pensamos que muitas vezes o futebol vai fazer de nós. Há coisas que realmente fazem, que é o espírito do atleta, a superação, perceber a discapulha não nos leva, o espírito de equipa, sem dúvida. Mas muitas vezes os jovens vão para o futebol e imaginam que vão ser... Sem dúvida alguma. E eu acho que... E às vezes os pais ainda pensam... É isso que eu ia chegar. Eu acho que mais do que os jovens são os pais. E acho que eles é que vendem muitos sonhos aos filhos. E às vezes eles nem são felizes a fazer aquilo. Porque tem uma pessoa tão grande que às vezes nem eles querem estar ali. Estão quase obrigados. Eu vejo isso em alguns jovens que fazem futebol e treino aqui conosco na sua preparação física. Mas também como testemunhos de pessoal da nossa área. Treinadores de futebol que partilham isso. Que realmente vem muitas vezes essa pressão que é incutida nos miúdos. Tem-se que ser assim. E chegamos aqui a um ponto onde se tira também uma coisa que é tão boa nesta área. Que é nós também escutarmos o nosso corpo, o nosso próprio ritmo. Deixarmos as coisas fluírem. E com o seu tempo então, não é? Surgir ali uma competitividade natural. Vês os miúdos muitas vezes muito novos. Já tens que... E não é o que tens que... Muitas vezes o caminho certo é... Vamos fazer disto um progresso. Vamos valorizar aquilo que estás a conquistar. Como é que... Sabes, aqui o mais difícil às vezes é mesmo trabalhar a mentalidade. E não é só dos miúdos, é dos pais. Como é que tu como treinador consegues trabalhar isto? Ou que estratégias é que estumas a utilizar para isto? Olha, não é fácil. Sabes, eu fui muito feliz no futebol. O futebol dá-nos coisas muito boas. Tive muitas oportunidades. Vivi muitas coisas boas. Fui campeão nacional. Cheguei à segunda liga. Fui duas vezes campeão distrital. Joguei em clubes muito bons. Mas sabes que... Nem tudo é fácil, não é? Tal como o outro estava a dizer, muito rápido estamos lá em cima como estamos cá em baixo. E... Viras muito pressa de herói e vilão. E... E nas crianças é a mesma coisa. Eu acho... O mais importante... Sobretudo nestas idades jovens... É eles divertirem-se. E serem felizes. Senão não faz sentido nenhum. Acho que nós somos... E é isso que eu tento sempre que fui treinador e agora no treino que não tem nada a ver, mas no treino, nesta parte mais física, onde temos as nossas brincadeiras e os nossos treinos de kids, é que eles se divirtam. E é isso que nós tentamos passar aos pais. No futebol, eles têm que se divertir. Se gostarem, se forem boas, as coisas acontecem. Não temos que pressionar nada. Acho que, sob pressão, as coisas tendem a funcionar muito pior. E neste momento tens malta nova a preparar-se para o futebol contigo? Tens. Sabes que eles preparam-se por norma, mais no verão. É aquela preparação da pré-época. Depois temos alguns casos durante o ano. Mas como eu sempre estive ligado ao futebol, tenho alguns atletas que foram meus, outros que me veem pelo que eu sou ou pelo que eu dou também aos colegas dele. E o passo à palavra acho que é muito importante também. Esse é um dos vossos principais formas de marketing, é o passo à palavra? Foi. Sempre foi. É que dá muita sensação. Sempre foi muito o passo à palavra, sempre foi a melhor forma de todas. Agora, desde a pandemia, crescemos muito nas redes sociais e mudámos totalmente a dinâmica com a contratação da marketing manager e da rapariga que nos faz o design das nossas imagens. E com a aplicação, naturalmente, chegamos a muito mais gente. Mas sempre foi o passo à palavra, foi o mais forte. Até porque eu vou, gosto, passo a informação que é bom. É natural, não é? Acho que é fácil. É natural, acho que eu deixo feliz. Você tem também aqui algumas dicas sobre nutrição. Isso é vosso nutricionista? É, nós somos nutricionistas. Também temos uma rubrica com ela. É semanal. Sim, é semanal. Eu estou sempre aqui uma dica. A importância da alimentação no meio disto tudo. Porque estamos a falar de treino, estamos a falar de estratégias de treino, falamos de futebol. Mas sabemos que a alimentação tem aqui um papel, não é? É muito importante, fundamental. E vocês têm também, fazem normalmente esse encaminhamento com os vossos atletas? Há alguns truques, pelo menos que utilizes para ti, a nível alimentar, se consideres mesmo fundamentais? Olha, sabes, eu tenho aqui algumas particularidades. Eu não como carne há mais de um ano. Só peixe? Só peixe. Durante algum tempo... Como é que fizeste a mudança? Olha, não teve nenhuma razão aparente. Achei que gostaria de optar só por comer carne. Não teve nenhum motivo maior que este. Acho que eu, essencialmente, comia muitas carnes vermelhas. E achei que isso não me estava a fazer bem. Então optei por mudar e estou satisfeito. Depois eu vou aqui a uma altura que fiz muito juízo intermitente. Fazia diariamente juízo intermitente. Como é que te sentias com o fasting? Olha, fiquei muito... Fiquei... Fisicamente foi... Já estava mesmo muito mago. Até porque estava muito tempo sem comer. Como treinava muito, corria... E os nossos treinos são diferentes do treino de força. Onde tens um desgaste calórico muito mais elevado. Mas estava a sentir bem. Gostava. Depois chegou uma altura que já não fazia sentido. E então falei com a Sara, com o nosso nutricionista. E mudou-me radicalmente no meu plano. Hoje eu me tive uma frase, um percurso. Que experimentei o fasting. E o fasting tem coisas muito boas. Mas também tem outras que nós precisamos ter de cuidado. E é por isso que nós, quando falamos disso, às vezes entra na tendência. Agora é o fasting. O fasting para tudo. É preciso vivemos caso a caso. E quando é que realmente faz sentido o fasting. Porque eu assim como tu... Desculpa interromper-te. Eu fiz sem procurar ninguém. E foi por auto-recriação. E se calhar não foi da melhor forma. E daí eu ter depois procurado ajuda. E ter mudado até pelos meus objetivos. Agora estou numa fase diferente. Ou de energia de mais proteína. Também é um ganho de massa muscular. É, mas é sobretudo nesse sentido que eu ia levar a conversa. É que o fasting, sem dúvida, traz muitos benefícios. A nível de restauração dos tecidos. Iluminação de células mortas. E tudo mais. Sobretudo quando estamos mais do que 16 horas sem comer. Mas não podemos esquecer de uma coisa. Que é para preservarmos e curtirmos massa muscular. Nós temos que comer. E ficar todos os dias das 6 horas sem comer. Também é ali o tema considerado útil. Útil para ser considerado um bom fasting. Ou tirarmos os máximos dos benefícios do fasting. Esse benefício a nível de construção de massa muscular deixa de existir. Porque são muitas horas realmente sem ingerir alimentos. E por isso o fasting, sim, mas inserido pontualmente numa altura. Olha, por exemplo, pós os excessos das festas. Acho que é uma altura em que às vezes fazer ali um ou dois dias de fasting. Em que fazemos menos refeições. Ficamos uma hora de uma boa parte do dia a beber muitos líquidos, chás. E depois então fazemos duas refeições mais simples, mais limpas. Quando é bem inserido, sem dúvida. Sem dúvida. Agora quando fazemos todos os dias. E daí eu achar que é fundamental a nutrição e a nutricionista. Alguém em especialidade e alguém que nos ajude também e que nos encaminhe para algo bem feito. E alguém que estudou e que percebe acima de tudo mais. Sim, porque o nosso foco no fundo são treinos. Exatamente. É isso que nós estudámos, é isso que nós fazemos. E o facto de fazer isso todos os dias à partida vai fazer com que também queiramos saber mais, queiramos estudar mais. E aparece-te um caso em mãos que tu queres investigar. É isso mesmo. E depois parte de nós. Nós nesta área gostamos muito de investigar e de pesquisar e de saber mais. E daí termos algumas bases também neste sentido. Mas acho que cada um na sua área. E acho que é importante falarmos sempre com alguém que domine e que perceba mais do que. E daí as parcerias que são tão importantes. Exatamente. Suplementação, Rubem. Como é que tu vê a suplementação? O que é que tens na tua rotina a nível de suplementação? O que é que costumas recomendar para os teus atletas? Olha, eu tomo proteína, ué? E caseína, por norma. Pronto. Agora neste momento só faço esses dois. Proteína e carina. E o que é que costumas normalmente considerar suplementos fundamentais para quem faz o teu tipo de treinos? Para quem faz o teu tipo de aulas? Há alguma coisa em comum que costumas recomendar? Não. Eu recomendo aquilo que eu uso. Por norma. É isto. Nós temos uma parceria com a Goal Nutrition. Portanto, recomendo esses produtos e por norma é o que eu... Sobretudo a proteína. Sobretudo tem sempre aquele suplemento base. Sim, base. E eu noto muitas vezes quando pergunta o que é que eu posso começar a tomar? Normalmente sem dúvida que já temos a treinar há algum tempo, já cuidamos da nossa alimentação, é a proteína ou o suplemento que faz sentido adicionar para nos ajudar aqui a comatar também algum desgaste dos treinos, ajudar na recuperação e tudo mais. E costumamos também ouvir, pelo menos nós aqui, muitas vezes a pergunta da creatina. Não sei se também é um suplemento que costumas experimentar, recomendar. Olha, eu fiz, eu só tomei creatina uma vez. Portanto, não sou, não tenho uma experiência incrível nesse aspecto. Não metaste as diferenças? Não, até porque eu não fiz durante o tempo recomendado e não é algo que eu utilizo, portanto, não... E perguntas frequentes nas tuas redes sociais, tanto na tua Ruben como nas do OTC, o que é que o pessoal mais costuma perguntar, quais são as curiosidades que sentes que despertam mais do outro lado? É muito visto, é o tipo de alimentação, se só treinar ali... A alimentação que tu fazes ou o que achas que eles devem fazer? Que eu faço. E depois as pessoas são todas diferentes, sabes? Mas basicamente é isto, como é que eu faço a minha alimentação, e acima de tudo se só treinar ali, pronto, acho que se faço outro tipo de treino. Portanto, essas são as curiosidades maiores. E a nível da tua alimentação, tu te segues um plano ou tens diretrizes? A Sara faz-me um plano, naturalmente não é muito rígido, dá-me as referências e depois a partir daí eu costumo a minha alimentação. Muito bem. Então e mensagens que gostavas de deixar para aqueles que seguem, para aqueles que têm estado contigo já há quase sete anos, daqui a fevereiro, comecei-se o dia? 21. 21. Ou seja, vai ser muito próximo da altura em que vamos lançar aqui o podcast. Por isso, que mensagem gostavas de deixar àqueles que estão contigo neste percurso, nesta jornada? Olha, acima de tudo é agradecer a confiança e o facto de nos acompanharem há uns há muitos anos, outros nem tanto. Tem já pessoal lá há sete anos, já? Tenho, tenho, tenho. Tenho pessoal lá há sete anos, tenho alguns já há seis. Inclusive a minha namorada está há seis anos. Ela é desde 2015, fim de 2015. Portanto, tenho muita gente. Tenho uma alta do primeiro treino ainda a treinar connosco. Tenho uma alta que apareceu agora há um ano e há dois e que treina todos os dias. Portanto, tenho muita gente que nos acompanha há algum tempo e aí é agradecer a confiança e o facto de também crescerem connosco, porque ninguém cresce sozinho e nós só temos este projeto consolidado e sólido porque temos por trás de nós atletas que nos acompanham e que nos fazem crescer e a mensagem é prometer que vamos continuar a crescer, que não podemos ficar por aqui e que a ideia é cada vez mais sermos melhores, sermos mais e darmos mais. E passarem os dumbbells de 28 para 32. Bom, conversas de elite com Ruben e desta vez, não me engano, Nunes. É que nós começámos a falar de futebol porque o Ruben tem aqui o sócio dele que vai algumas vezes à Sportzone, certo? À Sportzone. À Sport... À Sport... À Sport... À Sport... Talvez também vai à Sportzone. Mas a vossa parecia com o Decathlon, não é? Exatamente. A vossa tem parecia com o Decathlon, já que estou lendo nisso. Veja, agora o pessoal tem condições especiais com alguma referência vossa? Tem, tem, tem. Todas essas parcerias têm condições diferentes e especiais. Ok, basta no fundo ter um cartão. Ou vou apresentar o vosso cartão. Sim, temos sempre um código através da aplicação por norma. Através da aplicação podem aceder isso. O pessoal pode... Qualquer pessoa pode escragar a vossa aplicação? Pode, 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 pode. Basta procurar então por... Outdoor Training Camp. Outdoor Training Camp. Nas redes sociais vocês estão também dessa forma, certo? Outdoor Training Camp 1. No Instagram, sim. No Instagram, a página é verificada. Não, vocês estão fortes. A social... A marketing manager. A marketing manager está a trabalhar bem. Está a trabalhar bem. Mas estávamos aqui em jeito de conclusão. Tens o teu sócio que costumira algumas vezes à Sport TV falar também relatos de futebol, não é? Sim, ele é treinador de futebol e às vezes faz alguns comentários e algumas coisas nesse sentido. É porque eu já tinha visto também lá referenciado o vosso espaço. E eu souci logo a ti, porque tinha... Claro. Por isso a ti não conheço... Não conheço o Pedro. O Pedro. Por isso começámos a falar de futebol e isto depois descambou logo. Já sabem que contamos convosco para subscreverem, partilharem com quem acharem que pode tirar benefício destas experiências, destes conteúdos que temos vindo a desenvolver. E fiquem atentos aos próximos episódios, porque estão a chegar aqui convidados. É mesmo só esperarem para ver. Para já, contam connosco. Contamos convosco.